Olha, todo anticoncepcional, ele tem essa função de tirar a libido da mulher. Assim, o único que não tira é o próprio DIU, que é essa aplicação, né? Pelo que coloca ali interno no útero. Tem os hormonais ou não, mas ele é o único que não tira essa coisa da libido na mulher. Mas todo anticoncepcional e remédio antidepressivo também tira a libido da mulher. Você acha que com o que você tava tomando, dá pra morrer até, não dá se você... De tesão, né? Porque, menino, eu bati umas 10 ciriricas por dia. Sério? O que? Eu não usava calça jeans, porque essa costura ficava o dia inteiro ali. Ficava molhado direto. Ficava toda hora. Caramba. O anabolizante pra mulher, você fica... Vira um... O anabolizante pra mulher, você fica... E aí? Obrigado.